Então, bom dia a todos. Hoje é um pouco mais cedo, mas temos o grande prazer de ter o Daniel Figueiredo, grande parceiro desse curso, faz um tempo. Muito obrigada, Daniel. Então, o Daniel é professor da COPPESC, da própria UFRJ. Por uma vez estamos na UFRJ, mesmo virtualmente, não vamos passear para o mundo inteiro. E vai nos falar de rede complexa, que claramente tem muitas aplicações na biologia, especialmente na epidemiologia. Então, Daniel, vai... Muito obrigada. Pode começar. Ok, Stefanela. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar aqui no seu mini curso, no seu curso, onde eu dou esse mini curso de redes complexas. Então, como a Stefanela comentou, redes complexas encontra muitas aplicações na biologia, em vários aspectos, ok? E a gente vai ver um pouquinho hoje que redes está por todos os lados e, não por menos, na área da saúde, na área biológica, redes aparecem também para tudo quanto é lado. A agenda para o nosso mini curso vão ser três encontros. É a primeira aula, que é hoje. Vou tentar falar para vocês sobre redes que estão por todos os lados. Convencer você que redes merecem ser estudadas, porque elas nos cercam em vários sentidos e influenciam muitas coisas, muitos processos, também em vários sentidos. Depois vou falar sobre propriedades estruturais dessas redes, qual é a cara delas. E depois um pouquinho sobre estrutura e função, que é uma coisa central, uma razão de ser das redes. Na segunda aula, vamos falar um pouquinho de modelos matemáticos. Afinal de contas, é modelagem matemática que a gente está falando, né? E já vou falar sobre epidemia em redes, motivando aí problemas da área da biologia. E na terceira aula, eu vou falar sobre problemas relacionados à epidemia em redes, três problemas, e vamos deixar isso para o terceiro encontro. A gente está começando às 9 horas, porque às 10 horas eu dou aula, numa outra disciplina, e aí hoje eu atrasei lá para poder falar aqui para vocês. Muito bom. Então, vamos começar com uma definição do que é uma rede. Afinal de contas, o nome do minicurso é Redes Complexas. Então, vamos definir esse objeto que a gente vai tanto falar aqui. Então, uma definição para uma rede que você encontra, essa daqui, uma rede é um conjunto de pontos interligados por segmentos de reta. E está aqui um exemplo, vários pontos, segmentos de reta, então eu tenho uma rede. Mas o que eu quero convencer vocês é que essa definição é extremamente burocrática. Ela é extremamente cartesiana. Ela fala de pontos, fala de segmentos de reta, remete a algo meio que físico. Eu quero pensar numa rede em algo muito mais poderoso do que essa definição. Então, vamos tentar uma segunda definição. Uma rede, para mim, vai ser uma abstração que permite codificar relacionamento entre pares e objetos. Repara que eu vou definindo uma rede como sendo uma abstração para codificar relacionamento entre pares de objetos. Então, os objetos, eu estou interessado em virar vértices da rede. E os relacionamentos, se eles estiverem presentes entre um par de objetos, eles vão virar arestas da rede. Então, para mim, uma rede é uma abstração matemática para representar uma estrutura. Aquilo que tem uma certa estrutura dentro. E essa estrutura para a gente aqui hoje é uma estrutura entre pares de objetos. Na computação, redes é chamado de gráficos. Sim, na matemática também, ok? Mas se você fala com o pessoal da biologia, ou da química, ou mesmo da física, grafos, para eles, não significa nada. Eles chamam de redes. Então, o nome é redes complexas e não grafos complexos, porque essa área meio que começou na física e na matemática, e claro, foi com a computação, etc. Então, eu vou usar essas duas palavras, redes e grafos, intercaladas, que significam para mim a mesma coisa. Mas sempre que você está em uma definição, é bom ter um exemplo, né? Então, eu vou partir com um exemplo. Vou pegar um exemplo de uma rede que está super na moda, que são redes sociais. Então, eu vou pegar um exemplo onde os objetos são pessoas. E o relacionamento que eu quero codificar é, por exemplo, ser amigo no Facebook. Repara que esse é o relacionamento, ser amigo no Facebook. No Facebook. Então, um par de pessoas pode ser amigo no Facebook, ou pode não ser amigo no Facebook. Então, o relacionamento pode estar presente, ou não está. Então, aqui eu tenho um conjunto de pessoas, ok? E eu vou codificar agora, esse relacionamento, nesse conjunto de pessoas. Então, você vê aí que Marcos e Carol são amigos no Facebook, mas Carol e Marcos não são amigos no Facebook. Repara que isso é a estrutura desse relacionamento sobre esse conjunto de objetos. A gente pode mudar de relacionamento. Por exemplo, ter se encontrado na vida real, né? Hoje em dia, a gente só se encontra no mundo virtual, mas vamos ficar aqui com o relacionamento ter se encontrado no mundo real, na vida real. Se encontrou fisicamente aquela pessoa, isso vai dar origem a uma outra rede, porque isso é um outro relacionamento. Então, tem aqui um exemplo desse outro relacionamento ter se encontrado na vida real. Então, repara que, por exemplo, Ana não encontrou ninguém nesse grupo na vida real. E, por exemplo, né? Deixa eu ver se você botei uma resta aqui que não está em cima. Não, acho que não. Ah, sim. Marcos e Carol, por exemplo, se encontraram na vida real, mas não são amigos no Facebook. Então, eu poderia falar aqui de diferentes relacionamentos sobre o mesmo conjunto de objetos. E cada relacionamento que a gente falar vai induzir uma estrutura, vai induzir uma rede. Que, bom, como a gente está falando de rede social, esses relacionamentos vão ter correlação. Por exemplo, se é de mim no Facebook, tem correlação com ter se encontrado na vida real. Então, rede, para mim, é uma maneira de codificar relacionamentos entre grupos, entre grupos, entre grupos geros. Vou falar de uma outra rede social, uma rede de colaboração. Esse tipo de rede é bem interessante porque ela codifica padrões de colaboração entre pessoas. Então, nesse meu exemplo aqui, as pessoas são pesquisadores e o relacionamento é ter publicado um artigo junto. Então, se duas pessoas publicam um artigo junto, ou seja, se eles são coautores de um artigo, eu vou colocar uma aresta, eu vou indicar essa presença de relacionamento. Então, aqui é uma rede real, diferente da anterior, que eu fiz na minha cabeça. Essa aqui é uma rede com pesquisadores do meu departamento, lá no FRJ, no PESC. Cada professor lá é um nó dessa rede. E se dois professores publicaram um artigo em conjunto, tem uma aresta entre eles. E aqui a espessura da aresta denota a intensidade desse relacionamento. É claro que eu posso ter peso no relacionamento e esses pesos aqui, nesse exemplo, demonstram quantas publicações eles tiveram juntos. E você começa a ver coisas interessantes acontecer aqui. E eu quero trazer agora atenção para a importância da estrutura. O que é importante conhecer essas redes? Bom, é interessante saber qual é o padrão de colaboração do meu departamento, é bem curioso, mas você começa a ver que essa estrutura revela várias coisas a respeito do meu próprio departamento. Aqui a gente tem uma clique de tamanho 4. Uma clique é um grafo completo, é um grafo com todos os nós conectados, um grafo completo. Então, aqui em cima, você vê uma clique de tamanho 4, que é um quadradinho com um X no meio assim. E se você pensar, o que deve ser isso? Esse grupinho coeso de quatro pesquisadores. Bom, é bem intuitivo que seja o quê? Uma linha de pesquisa ou um grupo de pesquisa. E aí você vê outra clique de tamanho 4 embaixo à esquerda, formado pelo Paulo, Antônio, Ricardo e Cláudio. Um novo clique de tamanho 4. Isso, na verdade, é um outro grupo de pesquisa. Então, você começa a ver a associação de grupos de pesquisa, que é uma coisa lógica, funcional, aparecendo na estrutura da rede. Você também vê algumas pessoas aqui, que estão mais no meio dessa rede, como, por exemplo, a Marta Matoso, que tem um alto grau de colaboração. Ela colabora com várias pessoas no meu departamento, de áreas totalmente diferentes. A mesma coisa que se você pegar o professor Valmir ou o professor Jaime. Então, são pessoas que têm um papel de colar a rede. Eles são o que a gente chama de hubs. São nós, centrais, com alto grau, que meio que seguram a rede. Eles ajudam a manter a rede conexa. Então, você já começa a identificar aspectos importantes dessa dinâmica de colaboração a partir da estrutura. Então, é a rede que está me dizendo algo sobre o padrão de colaboração, nesse caso aqui, do meu departamento. Vou mudar de exemplo. Vamos falar de rede de contato sexual, que também é uma rede social. Pessoas são os vértices. E agora, o relacionamento é ter tido contato sexual. E essa rede aqui que eu estou mostrando é uma rede real. É um estudo que foi feito, se eu não me engano, na Noruega, com alunos de uma escola de ensino médio. Então, cada nó aqui dessa rede é um aluno da escola. Azul é para os meninos. Rosa é para as meninas. E você vê esse padrão aqui de relacionamento. Nesse estudo, eles fizeram uma enquete com os alunos e perguntaram com quem você teve algum tipo de contato amoroso, não foi isso? Sexual, pergunta. É no último ano. Os alunos responderam e o resultado foi essa estrutura aí. E é bem interessante você olhar para isso, porque você começa a ver uma componente conexa, tem um pedaço grande da rede, que está todo mundo conectado nesse pedaço. Então, uma componente conexa, um pedaço do grafo, que é em cima à esquerda, onde você tem mais da metade dos alunos, bem mais da metade, na mesma pedaço de rede. E é curioso que você vê alguns alunos, ou alunas, com um grau muito alto, um número de parceiros, um número de contatos amorosos maior do que a média. E você começa a olhar também, se você olhar o grau, o número de contatos de uma pessoa, a grande maioria tem um contato, ou dois contatos. Você vê o número de folhas dessa rede, é muito alto. A folha é um nó na rede que tem grau 1. Então, a grande maioria dos vértices aqui tem grau 1. Então, a média de contato é um número entre 1 e 2, é bastante baixo. Mas, ainda assim, você tem um pedaço grande conectado. E, bom, a importância da estrutura, além de você saber quem está saindo com quem, quem é o macho alfa ou a mulher alfa da escola, você consegue pensar que um problema de vírus, uma doença sexualmente transmissível, para ela se desenvolver pela escola, ela tem que andar por essa rede. Então, conhecer a rede é central para você conhecer como que uma doença se espalharia pelas escolas, uma doença sexualmente transmissível. Então, o papel de espalhamento de uma doença depende, de maneira fundamental, da rede por onde ela vai se espalhar. E você conhecer a rede é central para entender esse espalhamento. Muito bom. Vamos sair de rede social e falar de rede de informação. Eu vou falar sobre a maior rede de informação que o homem já criou, que é a web. Então, pensa na web, onde cada página web é um objeto. E as minhas arestas aqui vão ser, possui hiperlink de uma página para outra. Então, se eu tenho duas páginas web, se a página A tem hiperlink para a página B, eu vou dizer que elas estão relacionadas, e eu vou codificar isso com uma aresta. E repara que hiperlink é um relacionamento assimétrico. Uma página A pode ter hiperlink para a página B, mas isso não implica que a página B tenha um hiperlink de volta para a página A. Quando você, no seu site, faz um link para o Facebook, o Facebook não necessariamente faz um link de volta para o seu site. Então, eu posso codificar isso na minha rede. A minha rede pode ter relacionamentos assimétricos para representar hiperlinks. Então, aqui é um pedacinho muito minúsculo da web, onde os nós aqui são páginas, as cores denotam o mesmo domínio. Então, pensa que todas as páginas dentro do domínio COIS, UFRJBR, que é o domínio lá do departamento. Tem centenas, talvez milhares de páginas nesse domínio, e aí aqui todas essas páginas têm a mesma cor. Essa rede de informação, ela é muito grande, ela é estimada em ter mais de 50 bilhões de páginas, ok? Inclusive, tem um site chamado worldwidewebsize.com, que tenta estimar o tamanho dessa rede, ok? Estimar o tamanho da web não é trivial, porque essa rede muda a todo instante, a todo minuto. Milhares de páginas entram na web, e milhares de páginas saem da web, a todo minuto, ok? Isso nunca para. E não existe um repositório central, não existe um lugar que você pode ir e perguntar, me dá aí todas as páginas que têm na web. A web é um organismo totalmente orgânico, que evolui de maneira independente de qualquer controle centralizado. Qualquer pessoa, qualquer instituição, pode colocar ou tirar páginas do web com grande autonomia, ok? Muito bom. E aí você está pensando aí, qual a importância disso? E eu quero sempre trazer a discussão para que é muito importante conhecer essas estruturas, essas redes, elas não revelam coisas. Então, qual a importância da estrutura da web? E aqui é bem legal pensar que a web é usada para muitas coisas, e em particular a Google, uma das maiores empresas do mundo, ela começou nesse negócio de web, então a estrutura tem que servir para alguma coisa. Em particular, serve para você fazer busca, busca de informação. Então, imagina que você está buscando pela palavra abacaxi, ok? Na web, e a palavra abacaxi, ela deve aparecer em talvez 10 milhões de páginas web. E aí dessas 10 milhões de páginas web, quais são aquelas que são importantes? Só que são aquelas que você vai mostrar para o seu usuário. Essa pergunta é bastante difícil, e você pode usar a estrutura da rede para responder essa pergunta. Por exemplo, uma página que fala sobre abacaxi, que muita gente aponta para ela, não tem vários hiperlinks que apontam para essa página que fala abacaxi, isso é um indicativo de que essa página é relevante, porque outras pessoas decidiram apontar para lá. Então, você consegue usar os hiperlinks, a estrutura da rede, para ranquear as páginas que falam sobre abacaxi. A Google faz exatamente isso, e ela construiu, a Google, um algoritmo baseado nessa ideia, que se chama Penderank, que foi feito lá em 98, 99, desculpa, e começou a empresa com essa ideia, de você ranquear as páginas da internet, utilizando a própria estrutura da rede. É a estrutura da rede que vai me dizer o que é importante e o que não é importante. É uma ideia bastante elegante, que deu muito certo. Esse algoritmo PageRank é usado hoje em dia para ranquear diversas coisas, não só em redes de informação, mas é usado para ranquear pessoas em redes sociais, é usado para ranquear proteínas e etc. Adaptações desse algoritmo. Então, a Google fez a vida inteira dela, ou começou dela, explorando a estrutura dessa rede para vender serviços. Outro ponto aqui é fazer propaganda, você vender propaganda baseado na estrutura da rede. Eu não vou falar sobre isso, mas esse é um outro uso dessa rede. Você pode pensar que a estrutura da rede ajuda você a posicionar anúncios, propaganda de coisas que a Google quer vender para os outros. Muito bom. Vou falar agora de uma rede tecnológica, é uma rede concreta, talvez a rede mais importante que o homem tem hoje, que é a internet. Sem ela, a gente não estaria tendo essa aula. E a internet, na verdade, é uma rede de redes. Cada nó da internet é uma rede enorme. Então, a internet é uma rede de redes. Porque cada nó é uma rede. Então, vamos ficar na camada de mais alto nível, olhar para a rede de redes. E nessa rede de redes, aqui tem uma imagem dela, ela tem hoje em torno de 45 mil nós. Então, a internet hoje é formada por 45 mil nós. E lembrando, pessoal, que cada nó desse é uma rede, e pode ser enorme. Por exemplo, a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, é a rede que conecta todas as universidades públicas do Brasil. Ela vai do Pará até lá, Porto Alegre. E toda essa rede, ela é chamada de RNP, essa rede inteira é só um nó dessa internet aqui que eu estou mostrando. Então, uns 45 mil nós, um deles é a RNP, que é uma rede de escala nacional aqui no Brasil. Muito bom. Então, aqui tem uma estrutura dessa rede e você vê que, bom, não dá para ver muito bem, mas você consegue ver que tem alguns lugares que tem um grau muito alto. Então, são redes que colam a internet. Elas são responsáveis por conectar centenas e até milhares de redes diretamente a ela. Então, nessa rede aqui, existe um nó, uma rede, que conecta diretamente a ela, tipo 10 mil outras redes. Ou seja, um quarto, um pouco menos de um quarto, um quinto da internet está conectada diretamente a essa rede. Então, você começa a ver a importância disso para entender, por exemplo, como que as falhas na internet se dão. Se você tem uma rede que centraliza nela um quinto de toda a internet, imagina se essa rede falha. Essa rede é a rede americana, é a antiga AT&T, que foi fungida e vendida. E imagina se essa rede falha, será que a internet vai colapsar? E a resposta é praticamente sim. Então, eles fazem muito trabalho, muito servir, muito esforço para não deixar isso acontecer. E esses clientes dessa rede maior, conectados a essa rede maior, também buscam conexões alternativas. Então, por exemplo, conhecer a estrutura da internet permite você entender como é que essa rede vai reagir quando você tem falhas. Porque falhas acontecem. Eventualmente, falta luz. Aqui no Brasil, falta luz muito. Aí na UFRJ, falta luz muito. Lá na UFRJ. Mas também falta luz nos Estados Unidos e na Europa. É mais raro, mais falta. E o que acontece quando você tem um apagão desse com a própria internet? Será que a internet vai parar? Esse tipo de estudo para você fazer precisa conhecer a estrutura da internet. Uma coisa legal aqui também é que essa estrutura não é conhecida por nenhum órgão, por nenhuma instituição. A internet também é totalmente descentralizada, assim como a web. Eu posso construir uma rede aqui no meu bairro e me conectar à internet com uma rede nova. Eu posso virar cliente da net que tem um nó nessa rede e me conectar a eles com a minha própria rede e servir aqui as pessoas do meu bairro. Então, é uma rede extremamente descentralizada, que também cresce diariamente e tem mudanças diariamente em função da sua estrutura. Um outro exemplo bom aqui de conhecer isso aqui tem a ver com o condicionamento na rede. Como que o tráfego, a informação flui por essa rede depende da estrutura dela. Nesse exato momento, que eu estou falando aqui, a minha voz está indo para o meu computador, está saindo pela minha rede, aqui da minha casa, vai para a rede do meu provedor e tem que ir para a casa de todo mundo. Todo mundo que está me assistindo está recebendo essa informação. E os caminhos que essa informação está fazendo dependem da estrutura da rede. Então, conhecer a estrutura permite você entender quais caminhos existem disponíveis para a informação fluir de uma rede para a outra. Então, tem muitas, digamos assim, aplicações aqui que podem sair de entender essa estrutura. Bom, o curso é de modelagem matemática de coisas biológicas, então, não posso cessar de falar da rede neural. E a rede neural não é a rede neural artificial, que está super na moda, não é o deep learning. Aqui é a rede neural biológica, aquela que está na minha cabeça e na sua. E no corpo de praticamente todos os organismos vivos. E essa rede é formada por neurônios, né? E esses neurônios se conectam uns aos outros em sinapses. Então, você tem uma estrutura. Os objetos são os neurônios. Se dois neurônios estão conectados por uma sinapse, eu vou codificar isso com uma aresta da rede. Essa é a versão bem simples, ok? Porque existem vários tipos de sinapses, vários tipos de neurônio. E você tem direcionamento na sinapse, o neurônio pode mandar informação para o outro, mas o outro não aumenta por um. Então, você pode complicar bastante essa rede em função do sistema biológico. Mas eu quero chamar a atenção para essa minhoquinha aí. Essa minhoquinha é o C. Elegans. Esse é o nome científico dela. E ela possui um sistema nervoso bastante simples que foi completamente mapeado. Ela tem 302 neurônios, então é bem menos do que a gente, né? Pelo menos todos nós temos muito mais neurônios do que isso. A gente tem na ordem de 100 bilhões de neurônios. Essa minhoquinha, cujo comprimento é menor que um milímetro, tá? Ela é desse tamanho aí. A gente está vendo no microscópio. Ela tem 302 neurônios e isso foi completamente mapeado nos anos 70. E o grupo que fez isso pela primeira vez ganhou o prêmio Nobel em 2002. Na esquerda, a gente tem uma foto do mapeamento dos neurônios feitas recentemente, com uma tecnologia muito avançada que permite a gente até entender no espaço aonde está cada neurônio desse. Cada bolinha nessa linha figura aí, à esquerda, é um neurônio. As diferentes cores representam diferentes tipos de neurônio e as arestas que estão aí representam as ligações entre esses neurônios. e aí você pode estar perguntando, professor, mas qual a importância de conhecer essa rede? Se o grupo que fez, se o grupo que descobriu essa rede pela primeira vez ganhou um prêmio Nobel, alguma coisa é importante, senão eles não teriam ganhado esse prêmio Nobel. Então, só o fato do grupo que ter revelado essa rede pela primeira vez nos anos 70 ter recebido um prêmio Nobel atesta para a importância de conhecer essa rede. e tem várias coisas que são muito legais aqui. Essa minhoca, por exemplo, ela rasteja que nem cobra. Ela não anda que nem lagarta. Lagarta, né, ela anda arqueando as costas e esticando o nariz. Arqueando as costas e esticando o nariz. Essa minhoca, ela rasteja que nem cobra. A razão pela qual ela faz isso está codificada nessa rede neural. Essa rede neural aí, esses neurônios, a maneira como eles estão organizados, a sinapse entre eles faz ela rastejar e não andar como minhoca. Se você fosse nessa rede aí e mudasse esses neurônios de lugar, mudasse as conexões entre eles, ela ia andar que nem minhoca. Ia deixar de rastejar e poderia passar a andar que nem minhoca. Então, repara que nós estamos falando de uma coisa de alto nível, que é a maneira como o organismo se movimenta, é uma função, e essa forma como ele se movimenta depende de maneira fundamental da rede neural. Então, a rede neural, ela tem uma influência central em algo que é muito alto nível, que é a locomoção. Então, isso mostra um exemplo de por que é importante conhecer essa rede neural. Funções de alto nível, como locomoção, elas dependem da estrutura da rede neural. e você pode achar que isso é maluquice, mas não é. Tem um monte de gente na neurociência torturando essa minhoquinha, mudando os neurônios dela e vendo como que ela passa a reagir. Tentando entender a função a partir da estrutura neural da minhoquinha. E fazendo isso de verdade, não é simulação no computador, É ir lá no laboratório, construir uma minhoquinha com uma estrutura neural diferente e entendendo como que ela reage a isso. Muito bom. Então, é muito importante conhecer a estrutura neural. Existe um projeto, eu não coloquei aqui, nos slides, que está tentando mapear o nosso próprio conectoma. Conectoma é o nome da rede que a gente dá à nossa rede neural. Então, a nossa rede neural, a rede neural humana, ou na verdade de qualquer animal, é chamada de conectoma. Existe um projeto muito ambicioso que está buscando mapear o conectoma primeiro de um rato para depois tentar chegar nos seres humanos. Por que isso? Bom, o grupo que conseguir mapear o nosso conectoma vai ganhar o prêmio Nobel daqui a 20 anos, é que nem aqui, daqui nos anos 70, mapeou o conectoma da minhoquinha, 30 anos depois ganhou o prêmio Nobel. O grupo de pesquisa que conseguiu construir o conectoma humano hoje, daqui a 20 anos ganhou o prêmio Nobel. É uma coisa muito fundamental. E no nosso caso é muito fundamental mesmo, porque a nossa consciência, a nossa memória, a nossa cognição, está tudo aí, está tudo codificado dentro do nosso conectoma. Então, ter isso mapeado vai permitir a gente estudar e entender coisas que a gente ainda não tem. é claro que o nosso conectoma, como eu falei, tem 100 bilhões de neurônios e é muito, muito complicado mapear isso. Mas existe alguns grupos trabalhando nessa direção. Bom, vou falar de uma outra rede de cunho biológico, a rede de interação de proteínas. Aqui, todos os vértices são proteínas e as arestas representam interação entre proteínas. se você pega duas proteínas e joga lá no meio aquoso, elas podem dar uma liga, ou seja, se acoplarem e formar uma proteína maior, acoplada, ou elas podem não se acoplar. Eu quero codificar justamente esse acoplamento. E aqui, nesse caso, eu vou pegar dois tipos de proteína, proteínas de um vírus, chamado BV, e proteínas que estão numa célula humana específica que esse vírus ataca. Então, está aqui a rede, cada nó é uma proteína, os círculos amarelos são proteínas do vírus, as proteínas humanas são os quadradinhos azuis, e eu só estou codificando a interação entre esses dois tipos de proteína. Então, repara que eu tenho uma rede bipartida, aqui, um grafo bipartido, porque de um lado tem proteínas humanas, do outro tem proteínas do vírus, e eu só estou codificando o relacionamento entre esses dois tipos. Aqui o desenho não está assim, o desenho foi espalhado, para a gente ver melhor isso, e é muito interessante você olhar essa estrutura, porque você começa a ver coisas particulares da estrutura, como, por exemplo, muitas proteínas humanas interagem apenas com uma proteína do vírus. Você tem uma proteína do vírus aqui em cima à direita, E-B-N-A-2, e relacionada a ela, tem muitas proteínas humanas, e essas proteínas humanas só se relacionam, só acoplam com essa proteína do vírus. Isso acontece também em algumas outras proteínas. Em particular, as proteínas do vírus têm uma capacidade de associar as proteínas humanas muito maior do que o contrário. você vê que os vértices amarelos têm um grau muito maior do que os vértices azuis. Muito bom. E aí você está pensando, poxa, professor, para que serve conhecer essa estrutura aí? Bom, esse artigo, essa figura que eu estou mostrando, eu não botei a referência, saiu num artigo publicado na Science, e eles estavam construindo um fármaco, um produto químico, um remédio, para atacar esse vírus. E a ideia desse fármaco é justamente tentar estourar ou quebrar essa rede de interação das proteínas do vírus. O vírus precisa dessa interação para sobreviver. Então, a ideia de conseguir de conhecer essa rede é justamente a construção de um fármaco mais eficaz para destruir esse vírus. Se você sabe como que o vírus interage com as proteínas humanas e como que ele depende disso para sobreviver, você consegue mais facilmente destruir o vírus, destruir as proteínas com quem ele interage que são centrais para ele se multiplicar, para ele sobreviver. Então, o conhecimento da rede de interação de proteínas é central para a construção de fármacos. Essa rede, rede de interação de proteínas, está muito na moda. em inglês, chama PPI, que é Protein Protein Interaction Network. E ela serve não só para construir fármacos, como nesse exemplo aqui, mas também para entender a funcionalidade das células onde essas proteínas vivem. Então, imagina que eu conheço a rede de proteína de um animal, de uma célula de um certo animal, por exemplo, de um rato, e eu quero entender a função dessa rede de um outro animal, por exemplo, de um gato. Então, eu pego as proteínas que circulam na célula do gato, as proteínas que circulam na célula do rato, monto essas duas redes. Essas redes não vão ser iguais, porque gatos e ratos possuem proteínas diferentes, mas elas são similares, ok? Elas vão ter estruturas similares. E aí eu tento entender uma função, por exemplo, que o gato tem, em função da estrutura da rede de proteínas, para ver se isso está presente nos ratos. Então, esse tipo de estudo, tentar entender a função que um certo organismo tem a partir da estrutura de interação das proteínas e relacionar isso com outro organismo, com outro animal, está super na moda, ok? Tem muitos trabalhos aí, muitas teses doutoradas sendo escritas nisso. E aqui também tem um paralelo bom com o conectoma, o conectoma do rato, ele tem milhões de neurônios, ok? Mas o rato também tem cognição, tem memória, tem aspectos que parecem com a gente. Então, a gente entender isso no rato, depois vai ajudar a entender isso com o nosso próprio conectoma, padrões de conexões presentes no rato que podem aparecer no conectoma de outro organismo. Então, é a mesma ideia aqui, só que com proteínas é muito mais fácil, por quê? Porque o número de proteínas que circulam em uma célula é muito menor, é da ordem de milhares, ok? Não passa de centenas ou milhares, depende da célula que você olha. Então, é mais fácil trabalhar com redes de interação de proteínas. Muito bom. Então, isso tudo foi exemplos de redes e de razões, motivos para a gente estudar e entender redes, a importância da estrutura que essas diferentes redes têm. Eu não sei como você está fazendo, Stefanela, mas talvez eu vá direto e depois a gente abre perguntas, o que você acha? Sim, 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 vamos fazer. Ok. Então, quero falar um pouquinho agora sobre como eu falo sobre redes, como eu caracterizo uma rede. Por enquanto, foi só figurinha, mostrei várias figuras, várias diferentes estruturas, mas é claro que a gente não pode usar figurinha para falar sobre a rede, até porque quando a rede tem mil vértices ou cem mil vértices, não tem como fazer uma figurinha, não tem como se desenhar uma rede com milhares de vértices. Muito bom. Então, o que a gente vai fazer é caracterizar a estrutura. Nós vamos falar sobre a estrutura. Quantos vértices tem, qual é a densidade, vamos falar de distâncias nessa rede, quais são as distâncias entre vértices da rede, vamos falar do grau, o grau do vértice é o número de vizinhos, o número de relacionamentos que esse vértice possui, podemos falar de triângulos na rede, que é clusterização e etc. Então, existe aí um monte de métricas sobre a estrutura e eu vou falar da rede avaliando essas métricas na minha rede. Então, todas essas são propriedades estruturais. Vou falar sobre a mais importante delas, que é a distribuição de grau. A distribuição de grau é a distribuição empírica dos graus dos vértices da rede e é um número muito simples, pk aqui é o número de vértices com grau k dividido por quantos vértices tem na rede. Então, pega uma rede, conta quantos vértices tem grau igual a k e divide isso por quantos vértices tem na rede. Isso vai me dar a fração de vértices com grau k e eu vou chamar isso de pk. E, com isso, a gente consegue montar a distribuição complementar cumulativa que é dada por essa equação aí, 1 menos a soma das frações de vértices com grau igual a i, onde i vai de 0 até k menos 1. Então, esse f de k é a fração de vértices com grau maior igual a k. Então, a fração de vértices com grau maior igual a k é dada por f de k. Vamos pegar um pequeno exemplo aqui. Aqui eu tenho uma redezinha muito simples com meia dúzia de vértices e aí você vê que o vértice 1 tem grau 2, o vértice 4 tem grau 4, o vértice 5 tem grau 1 e aí eu posso fazer a distribuição empírica de grau dessa rede. Então, esses números aí representam os graus. E está aqui a minha distribuição de grau. Eu só tenho quatro graus diferentes, o grau 1, 2, 3, 4. Isso aí, o pk é a fração de vértices com grau igual a k. Então, você vê que a fração de grau 1 é 2 dividido por 6 que é 1 terço. Com isso, eu construo a minha fk que é a fração de vértices com grau maior ou igual a k. Repara que a fk ela é sempre decrescente. Por quê? Porque a fração de vértices maior ou igual a k, essa fração, só pode diminuir com k. em particular, a fração de vértices com grau maior ou igual a 1 é 100%. Todo mundo nessa rede tem grau maior ou igual a 1. E aí, maior ou igual a 0. E aí, maior ou igual a 1, maior ou igual a 2, isso vai diminuir. Na minha figura aqui, não está maior ou igual, está maior. Por isso que o 1 não está em 100%. Ok. Então, fdk é uma função decrescente. Muito bom. Agora, vamos falar de redes reais. Aquilo foi só um exemplo. Vamos pegar aqui e caracterizar uma rede de colaboração entre pesquisadores da área da matemática. Então, essa figura aí que eu estou mostrando, esse gráfico, mostra a fração de matemáticos com grau maior do que o eixo x. onde o grau aqui significa número de colaboradores. Então, por quantas pessoas você escreveu um artigo científico. E aí, você vê essa distribuição aí e repara que o nosso gráfico está em escala log-log. O eixo x está 1, 10, 100. E o eixo y é 1, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. E eu tenho essa distribuição. Então, bem curioso que você vê que a grande maioria tem grau pequeno e você encontra pessoas com grau até 100. Um matemático lá, na verdade, uma fração não desprezível de matemáticos, com grau maior do que 100. Aqui, um outro exemplo de uma rede de informação onde os vértices são artigos e as arestas são citações. E aqui, eu estou olhando para quantas citações um artigo recebeu. Então, é o grau de entrada dessa minha rede. Então, de novo, eu vejo que alguns artigos receberam 100 citações, alguns receberam 1.000 citações, e uma fração não desprezível recebeu 2.000, 3.000 citações. Enquanto, se você pegar a mediana, a mediana é o número que bate em 50%, e 50% no eixo Y, pessoal, está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é 10%. Então, a mediana está entre 10 elevado a menos 1 e 10 a 0, que é lá em cima, e a mediana desse gráfico seria em torno de 10. A mediana está em 10 e a gente tem artigos que receberam mais de 1.000 citações. Aqui tem um outro exemplo da rede da web que eu já falei. O eixo X é o número de perlinks que uma página web tem, e o eixo Y é a fração de páginas com aquele número de perlinks ou mais. E você, de novo, vê uma distribuição em escala log-log, cujo eixo X atinge várias ordens de grandeza. é bem legal ver que na web tem páginas com mais de 100 mil hiperlinks de entrada. Aqui tem outros exemplos, não vou passar por todos, o último ali embaixo à direita é a rede de proteínas que a gente falou. Então, proteínas, elas têm um grau muito menor, porque elas interagem menos umas com as outras, e você vê que o grau vai de 1 até 10, até mais ou menos 18 ali, o gráfico embaixo à direita. E se você falar sobre isso, essas distribuições todas aqui, elas têm cauda pesada. Cauda pesada é esse fenômeno de ter massa em distribuição, em valores que são muito longe da média. Então, essas distribuições possuem cauda pesada. E redes sociais e a própria web, isso também acontece muito, se a gente pegar para a rede de seguidores do Twitter ou a rede de seguidores do Instagram ou o número de páginas web como eu mostrei, o que você vai ver é que os mais seguidos são muito mais seguidos, muito mais mesmo, ordens de grandeza maior do que a média. Então, vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo botar um exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela, meu browser? vocês estão vendo o meu browser? Ok? Então, isso aqui é a página do Wikipedia que registra as pessoas mais seguidas no Instagram. Ok? Então, eu não sei se você está no Instagram, ok? A minha tia está, ela tem tipo 30 seguidores. Ok? E aí, vamos pensar as pessoas mais seguidas, quem são elas? Bom, segundo o Wikipedia, atualmente, a pessoa mais seguida no Instagram é o próprio Instagram, as pessoas, por alguma razão, seguem o Instagram e o número de seguidores é 365 milhões. Bom, talvez não seja importante isso, porque a empresa, ela meio que patrocina tudo, vamos pegar o próximo. O próximo é o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol português que vocês todos conhecem, ele tem 238 milhões de seguidores. E depois é essa moça, a Ariana Grande, eu não conheço, tem 202 milhões de seguidores. E depois Glenn Johnson e por aí vai. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essas pessoas têm centenas de milhões de seguidores. O Cristiano Ronaldo tem mais seguidores que o Brasil tem brasileiros. Ok? É muito seguidor. E repara que esses números são muito, muito longe da média. A minha tia, como eu falei, tem 30 seguidores, coitado. Esses caras têm milhões de seguidores. Daniel, temos uma pergunta já. Temos uma pergunta no chat. Ok. Carlos, pode perguntar, Carlos. Bom dia. Bom dia, Daniel. Obrigado. Desculpa interromper. Ia deixar para depois, mas isso teria a ver com a ZipFlo, com essa distribuição. Sim, vou falar sobre isso já já. Ah, beleza. Matemática. Sim, bacana. Próximo slide. Obrigado. Vou falar sobre isso já já. Então, eu quero chamar a atenção é que se repara que no Instagram, essa rede de seguidores, é uma rede de seguidores. O Cristiano Ronaldo segue alguém, você segue o Cristiano Ronaldo, a minha tia segue o Cristiano Ronaldo, alguém segue a minha tia. Só que as coisas não são iguais. Não tem nada de igual lá. O número de seguidores que uma pessoa tem varia muito, vai de 30 da minha tia a 200 milhões que é o Cristiano Ronaldo. Então, isso é o que a gente chama de efeito de cauda pesada. E se você olhar para o Twitter ou para os domínios da web, o número de termínios na web, isso não é diferente. Então, eu gostaria de um modelo matemático para representar isso. Repare que a distribuição binomial ou a distribuição normal, ela não serve para isso. A distribuição binomial e a normal, elas têm valores muito próximos da média. Ela não consegue dar probabilidade a coisas que estão longe da média. Então, um bom modelo matemático para isso é uma distribuição que tem lei de potência. É uma distribuição cuja forma funcional é dada por essa equação que eu mostrei aí, pk, que é a fração de vértices com grau k, é proporcional a 1 sobre k elevado a alfa. O nome é lei de potência, porque k elevado a alfa é um polinômio, é uma potência. k aqui é a minha variável x, e a aqui é o meu parâmetro que é o expoente dessa potência. E é 1 sobre, porque eu quero probabilidade, tem que ser um número melhor do que 1, então é 1 sobre k elevado a alfa. Conforme k aumenta, esse número diminui. Então distribuições que tem essa forma são chamadas lei de potência e na matemática tem várias. O colega acabou de falar, uma delas é a distribuição Zip, ou Zipflor, a lei de Zip. E essa distribuição ela permite valores longe da média acontecer e elas têm causa pesada. Justamente por permitir que valores muito longe da média aconteçam. E aqui eu quero mostrar para vocês a diferença entre esses dois modelos. São dois modelos para falar distribuição, um deles a binomial, que é uma distribuição, e outro a distribuição de Zip. E eu posso parametrizar esses modelos com a mesma média. Então eu estou olhando para dois modelos de distribuição que tem a mesma média. Então a média é igual. Do ponto de vista da média, esses dois modelos são idênticos. Agora vamos ver a distribuição. esse gráfico aí mostra a fração de vértices com grau maior do que K. O vermelho é a binomial e o verde é a Zip. E você vê que apesar da média ser iguais, as duas distribuições são muito, muito diferentes. Por exemplo, um valor que é quatro vezes a média, que é 100, a chance de você ver ele com a distribuição Zip é mais do que 1%, é tipo 10%. Enquanto a chance de você ver ele com a binomial é menor do que 10 a menos 12. Isso significa que você não vai ver esse indivíduo, esse indivíduo, esse objeto, se você tem uma distribuição binomial. Então são dois modelos diferentes. Um captura bem esse fenômeno de cauda pesada, enquanto o outro não captura bem. Muito bom, eu quero falar um pouquinho de mundo pequeno, e eu estou vendo aqui que o tempo está passando, vou acelerar um pouquinho, que é uma outra característica estrutural fundamental em redes. Então eu quero olhar para a distância entre vértices, então eu pego os vértices da minha rede, olha para a distância entre eles, e o que a gente vai ver é o seguinte, a web tem 10 a 8 vértices, um pedaço da web, e a distância média entre esses vértices é 7,5. A rede de colaboração dos matemáticos tinha um milhão de pessoas, e a distância média é 4,9. Se eu pegar uma rede do Facebook, agora com um bilhão de perfis, são um bilhão de perfis no Facebook, eu calculo a distância média desses nós, e o que você vai ver é 4,5. E muitas outras redes vão ter essa mesma característica, que é que a distância média entre dois vértices é muito, muito menor do que o tamanho da rede. Você poderia pensar, não, professor, a rede aí tem milhões de nós, para eu sair de um nós e chegar no outro, o menor caminho que eu consigo fazer, sei lá, vai ser 100 passos, mil passos, porque tem milhões de nós. Isso é falso, o número de passos que você precisa dar em média para sair de um nós e chegar em outro é muito pequeno. 5 é muito menor do que 1 bilhão, imagina, 1 bilhão e 5. É muita diferença, ok? Então a rede tem 1 bilhão de nós e em 5 passos na média você vai de um nó a qualquer outro. E essa característica não é só na rede do Facebook, é em várias redes como eu mostrei aqui. Então, ordens de grandeza menor, aparentemente logarítmico no tamanho da rede, a distância média é da ordem de log do tamanho da rede. Aqui tem um exemplo do Facebook concreto, é um estudo que o próprio Facebook fez alguns anos atrás. Nós estamos vendo aí a distribuição de distância do Facebook, então o eixo Y é a fração de pares à distância dada pelo eixo X. Então o eixo X é a distância e o eixo Y é quantos pares do Facebook tem aquela distância. repara que você e o seu amigo no Facebook a distância de vocês é 1, porque tem uma aresta entre você. A distância entre você e um amigo do seu amigo no Facebook que não é amigo seu é 2, porque você vai de você para o seu amigo e do seu amigo para o amigo dele e dá 2, porque esse cara não é amigo do seu. Então aí começa a entender essas distâncias. e você vê que a distribuição ela começa a subir em 4, sobe para 5 e incrivelmente em 6 ela já está caindo, em 7 praticamente você não encontra pares, em 10 praticamente acabou. Então é incrível que você pegar pares de pessoas no Facebook, não tem nenhum par que tenha uma distância grande, apesar de ter milhões de pessoas nessa rede. Aqui mostra também o crescimento da rede, então o que é bem curioso é que ao longo do tempo a rede está crescendo, está aumentando e as distâncias estão diminuindo. Então tem mais pessoas entrando no Facebook e claro, essas pessoas fazem arestas, mas as distâncias diminuem e não aumentam, o que é uma coisa muito curiosa. Se você olhar essa figura aqui e olhar os diferentes anos, você vai ver que quando os anos passam, a massa na distância 4 está aumentando e a massa na distância 6 está diminuindo, o que mostra que a média está diminuindo. Muito bom, então a rede aumentou um fator de 50 e as distâncias diminuíram. Esse fenômeno acontece também em várias outras redes, não é só na rede do Facebook. Muito bom, agora eu quero falar de duas coisas recentes que a gente vem observando. O primeiro fato é que muitas redes possuem propriedades estruturais não triviais. Redes reais, você olha para ela, ela tem estrutura que não tem nada de irregular, não tem nada de homogêneo. Ela é muito irregular. Por exemplo, a distribuição de grau tem cauda pesada, as distâncias são muito curtas. isso é diferente, digamos, do que você esperaria de modelos clássicos de rede, que eu vou falar na hora que vem. Um segundo fato que é bem interessante é que redes muito diferentes possuem propriedades estruturais parecidas. A gente falou de rede de informação, falamos de rede de proteína, falamos da web, falamos de rede de colaboração científica, seguidores no Twitter, amigos no Facebook, são redes muito diferentes e elas possuem propriedades estruturais parecidas. Isso são dois fatos que a gente vem observando nos últimos anos. E isso é incontestável, você vai lá, mede a rede e encontra esses fatos. Muito bom. Isso motiva um pouco esse estudo que eu vou falar já já. Esse estudo de redes que a gente está falando. Muito bom. Quero falar no finalzinho da minha apresentação sobre estrutura e função, essa ligação que eu comecei a falar, quero retomar isso agora. Então, a funcionalidade de uma rede é o aspecto funcional dela, é aquilo que a rede permite ou habilita. É como se fosse a razão de ser da rede, ok? A rede, ela não existe por existir. Ela existe porque algo precisa que ela exista, algo precisa da rede. E isso é a função ou a habilidade da rede. Então, por exemplo, para que os memes se propaguem, que a gente consiga compartilhar fotos aí, o Twitter tem que existir. Para que eu possa ranquear páginas web, isso é uma função da estrutura da web. Então, a estrutura da rede habilita a Google a ranquear as páginas web. Os roteadores da internet habilitam a gente a ter essa aula aqui remota, ok? E quando uma falha acontece na internet, a maneira como a internet reage à falha depende da estrutura também. Então, eu quero mapear essas funções à estrutura da rede. E a pergunta chave aqui é qual o papel da estrutura na função de uma rede? Qual a importância da estrutura da rede em algo que a rede está exercendo? E eu quero convencer vocês que é central, é muito importante o papel que a estrutura tem no fenômeno ou naquilo que a rede habilita. Vou pegar um exemplo que a gente vai explorar mais na aula que vem, que é um exemplo de epidemias. E para ficar mais fácil aqui, vamos falar de propagação de informação. Então, considere um processo de propagação de informação numa rede. Imagina que você pega uma foto e posta ela no Facebook, tem uma foto legal, seus amigos compartilham, então essa foto vai para os amigos, os seus amigos, os amigos, os amigos também acham legal, compartilham, vai para os amigos, os amigos, dos amigos que compartilham também e essa foto começa a circular dentro da rede do Facebook e aí, se a foto for muito legal, você pode ter aí milhares, às vezes milhões de pessoas vendo a foto que você postou. Então, pensa nesse processo, ok? De espalhamento de uma foto ou de um meme por uma rede social. Agora, pensa em duas redes. Imagina que existem duas Facebooks, ok? Duas redes. E elas têm o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. Então, não é uma questão que uma rede é maior do que outra ou que numa rede a galera é mais amiga do que outra. As redes têm o mesmo número de arestas e o mesmo número de vértices. Só que elas têm duas diferenças. Uma rede, ela tem distribuição de grau em cauda pesada e as distâncias são curtas. A outra rede, os graus são todos iguais. Todo mundo tem o mesmo número de amigos e as distâncias são longas. As amizades, se eu pegar duas pessoas, as amizades são longas. E a pergunta é em qual dessas duas redes o seu meme vai se espalhar mais rapidamente e vai alcançar mais gente? Se eu tivesse que dar um chute, em qual das duas redes você acha que a sua foto vai se espalhar mais rapidamente depois de três dias quantas pessoas viu? E alcançar mais gente no final. E se o seu chute foi a rede número um, você acertou. Redes que têm uma distribuição de grau em cauda pesada e distâncias curtas, elas facilitam a propagação de informação. Então, isso é o papel que a estrutura tem. reparem que as duas redes têm o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. Eu só mudei as arestas de lugar. É o mesmo número. Então, é o papel da estrutura no processo de propagação. E recentemente a gente vem estudando esses fenômenos de viralizar, até virou um verbo, viralizou, viralizou aí o meme, você não viu, você na passada? E esse fenômeno de viralizar, ele é habilitado pela estrutura da rede social que a gente construiu. A rede social que a gente construiu, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, essa estrutura que a gente construiu, gente, as pessoas, facilita esse processo de viralizar que é uma informação ser vista por milhões e até bilhões de pessoas. Essas redes todas têm cauda pesada e distâncias curtas. Muito bom. Com isso, a gente está meio que chegando aqui no final, quero retomar essa pergunta do que se trata redes complexas. Bom, redes complexas têm a ver com entender como e por que as coisas se conectam e quais são as consequências dessa conectividade. Repara que eu quero entender como e por que as coisas se conectam. Como é que é a conectividade de um grupo de amigos? Como é que é a conectividade de um grupo de proteínas? Como é que é a conectividade de um grupo de notas musicais? Existem redes musicais onde você bota nós, que são as notas, e as arestas denotam que nota musical apareceu depois de que nota musical na partitura de Mozart. Existem pessoas que estudam essa rede. Então, eu quero entender como que elas se dão. A primeira pergunta, como é que é a estrutura dessas redes? A segunda pergunta é por que que elas se formam? Por que que a estrutura é essa? E a terceira pergunta, que é a mais legal e também a mais difícil, são as consequências dessa estrutura. Então, coisas que se conectam, qualquer coisa que se conecta, a gente está chamando de rede, como que isso acontece? Por que que acontece daquele jeito? E quais são as consequências? É o que a gente chama de complexo, é o que é difícil. No eixo como, a gente vem fazendo muito progresso, no sentido de que a gente, a humanidade, conhece cada vez mais redes, de cada vez mais domínios, e cada vez maiores, a gente está conhecendo essas redes, de como que é uma rede, a gente está vendo, por que e consequências, a gente ainda está muito longe. Então, a estrutura da rede passa a ter um papel central para entender fenômenos que a gente ainda não entende muito bem. um bom exemplo é crise financeira. Crise financeira é algo que sempre acontece, teve uma recentemente, vai ter outras daqui a pouco, e essa crise financeira, crise financeira no mercado, ela acontece justamente por causa da interação entre diferentes agentes do mercado financeiro. e se a gente um dia vai conseguir entender a crise financeira, para não deixar que ela aconteça, porque ela é muito ruim para muita gente, e é bom para um grupo tudo pequeno de pessoas, se a gente vai entender isso, certamente a gente vai precisar entender a rede de interação entre os agentes do mercado financeiro. Só para dar um exemplo de algo que a gente não entende muito bem, que depende de maneira central de uma rede, que é a rede de interação no mercado financeiro. Então, redes complexas tem outros nomes, o nome mais popular, mais recente, é Network Science, que em português é Ciência das Redes, então Ciência das Redes e Redes Complexas é exatamente a mesma coisa, quando eu comecei a falar desse curso, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, tem mais de 10 anos, 12 anos que eu trabalho com isso, é o nome mais popular é Redes Complexas, hoje o nome mais popular é Network Science, é mais composo, Network Science, Ciência das Redes, Redes Complexas parece que é complicado, mas enfim, são nomes, é uma área que começou há mais ou menos 20 anos e está em crescente expansão, ela é extremamente multidisciplinar, porque o objetivo é trabalhar com redes de todas as áreas, então tem físicos, matemáticos, pessoas da computação, biologia, sociologia, neurocientistas, trabalhando com redes e tentando entender por que a rede é importante no contexto dele, e aí tem muitas questões em aberto, muitas questões mesmo, significado profundo, científico, e questões ligadas ao papel da estrutura nas coisas, qual o papel que a estrutura da rede tem em algum fenômeno. A boa notícia é que, como eu comentei, a gente tem uma crescente abundância de dados de muitas redes, a gente está conseguindo descobrir cada vez mais redes e cada vez maiores, o que permite um estudo empírico da estrutura da rede e a importância delas, a importância dela, a estrutura e diferentes fenômenos. Muito bom, estamos chegando no fim, obrigado pela atenção, a gente pode abrir agora para perguntas e comentários, aqui embaixo está o meu e-mail, você pode me escrever sobre qualquer coisa, e ali está o site da disciplina de redes complexas que eu ofereço, aqui é o minicurso de três aulas, mas eu dou uma disciplina de pós-graduação sobre esse assunto, que são mais ou menos umas 20 aulas, e esse aí embaixo é o website da disciplina, ok? Muito bom, obrigado. Obrigadíssima, Daniel, e tem pergunta, gente, pode ser mais pergunta, Daniel, justamente o Almada se interessa na conexão com a música, acho, ela estaria interessada em saber mais, exatamente, obrigado, Daniel, gostei muitíssimo, me parece, esse perdão por ter chegado depois, pensei que era a nove e meia, e aí eu fiquei muito, muito feliz em assistir a sua apresentação, muito clara, e realmente esse assunto está muito ligado à minha pesquisa atual, que trabalha variação musical, e que tem um pé na biologia, outro na própria, na ciência das redes, aos pouquinhos, tateando, tentando conectar as coisas, e uma coisa que me chegou bastante a partir do que você apresentou, foi essas propriedades que algumas redes podem ter em comum, bem diferentes, que é um espécie de isomorfismo, dessas redes, seria isso? você poderia dar algum exemplo de algo assim, bem, duas redes que apresentam estruturas semelhantes, até funcionalidades semelhantes, mas são de campos diferentes? Por favor. Ok, legal, bom que você gostou e está trabalhando com essas coisas, eu também gosto muito, isomorfismo é um conceito muito rígido, é muito duro, e duas redes reais, elas nunca vão ser isomorfas, é muito difícil você encontrar o isomorfismo entre duas redes reais. Bom, para quem não sabe, duas redes são ditas isomorfas, se você consegue mapear o nome dos vértices de uma rede, no nome dos vértices da outra rede e preservar a estrutura. Isso quer dizer basicamente que as duas redes elas são idênticas do ponto de vista estrutural, que a única coisa que difere de uma para a outra é o nome que você deu para os vértices. Imagina uma rede de frutas, abacaxi, manga, laranja, uma estrutura e uma rede de pessoas, João, Daniel, Mário, ok? Agora imagina que as duas têm exatamente a mesma estrutura, com exceção dos nomes. Se isso for verdade, eu vou dizer que essas duas redes são isomorfas. Então, isomorfismo é um conceito de identidade, de igualdade muito forte, ok? Porque demanda que as duas redes são idênticas. Então, se tiver uma aresta a mais numa rede do que na outra, uma aresta só, elas já não vão ser isomorfas, elas não são idênticas. Então, isomorfismo é um conceito muito duro para falar sobre similaridade entre redes. Porque redes reais, elas têm muito ruído. Quando a gente mede a rede, essas coisas são dinâmicas, elas nunca vão ser idênticas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa falar de semelhança estrutural. A gente só não pode usar a noção de isomorfismo, ok? Então, indo para o outro extremo, eu posso olhar para a similaridade entre as redes a partir de uma propriedade estrutural. Então, vamos pensar numa propriedade estrutural. Por exemplo, a distribuição de grau. Qual é a fração de vértices que essa rede tem com grau maior do que 10, com grau maior do que 100, com grau maior do que 1000? A distribuição de grau é uma função da estrutura da rede. Então, eu posso pegar uma distribuição de grau de uma rede, pegar uma outra rede e olhar para a distribuição de grau daquela outra rede. Ok? Beleza. Então, agora eu posso comparar as duas distribuições de grau. E o que a gente vai ver é que nessa métrica distribuição de grau, redes diferentes vão ter a mesma distribuição de grau, ou melhor, a mesma forma funcional de distribuição de grau. Não é que os números batem iguaizinhos, as probabilidades não batem iguaizinhas, mas se você coloca no mesmo gráfico, elas parecem muito umas com as outras. Então, se a gente fizer isso, a gente pode pegar duas redes, a rede de, por exemplo, quem segue quem no Twitter, rede de seguidores no Twitter, e vamos pegar uma rede de informação. Quem segue quem é uma rede social, as pessoas seguem o Cristiano Ronaldo, uma rede de informação que é a web, hiperlinks na web. Quantos hiperlinks de entrada de entrada uma página tem? Se eu plotar essas duas distribuições de grau, elas são praticamente iguais. Então, a distribuição de grau de uma rede social, quem segue quem no Twitter, a distribuição de grau da rede de informação, hiperlinks entre páginas web, elas são muito parecidas. E, informação e pessoas, são redes bem diferentes. Ficou claro isso? Sim, muito obrigado. E aí, tem várias outras métricas. Eu falei distribuição de grau, mas a gente poderia pegar outras métricas, por exemplo, distâncias. A distribuição de distâncias em redes reais também é muito parecida para redes diferentes. Poderia pegar triângulos, poderia pegar o que está muito na moda, são pequenas estruturas. Então, por exemplo, uma certa estrutura, imagina assim, um triângulo com um rabicho, uma pipa. Será que essas estruturas aparecem em diferentes redes? E a resposta é sim. O pessoal vem estudando o aparecimento de pequenos subgrafos dentro de grafos maiores, como sendo uma maneira de equiparar a similaridade de duas redes. Essa aqui é similar a essa se pequenas estruturas se repetem com igual magnitude nas duas redes, com outra linha de comparação. Ok? Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssima, Daniel. Mais perguntas? Gente, eu tenho certeza, Daniel, que eu vou passar para aquele seu capítulo, acho que foi o livro que você escreveu dentro do São sobre redes complexas. É um capítulo. que eu vou passar para eles, acho que é muito bom. Posso passar os slides também que eu usei hoje para você? Isso. Eu tenho certeza que na próxima aula vamos ter sempre acrescentar um pouco mais do formalismo de tudo isso, que a gente vai fazer um caminho de mais conceito para as pessoas. Mas foi muito interessante esse seu comentário sobre as diferentes métricas. Realmente é muito relevante. A gente está aqui com a rede de proteínas, no caso do vírus, tentando entender como muda com o tempo a estrutura. Então, isso é tudo, isso é muito relevante também na biologia, microscópio. mudança estrutural das redes, o significado disso para aquela rede. Então, eu mostrei que as instâncias no Facebook estavam diminuindo apesar da rede estar crescendo. Então, isso acontece em várias outras redes também, a mudança estrutural em função da evolução da rede. Um jogo interessante que eu sugiro aos alunos fazer é pegar o MatSignet e ver o número de erdos, o outro número de distância entre os pesquisadores. Isso é um exercício bem curioso também, justamente para ver o que você falou, que a distância realmente é pequena. Ok, Dani. Eu vou passar um trabalho na próxima aula para isso. Ah, ótimo. Ótimo, que as pessoas depois podem brincar com isso. Eu brinquei até ver a distância de Einstein. Eu fui muito curioso. Descobri que não é muito longe. Ok. Então, sei que vocês têm outra aula daqui a pouco. Muitíssimo obrigado. Então, mais uma vez, a gente vai ver o Daniel a nove horas na quinta-feira para a segunda aula. Muitíssimo obrigado, Daniel. Até a quinta-feira. Até a quinta. Tchau. 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 Obrigado.